Se tu olhar minhas duas, tu vê que eu não apanho muito no chão, porque a defesa pessoal me ajudou muito. É muito tempo treinando. Muito tempo treinando, imagina, eu treinava uns 4 treinando por dia, não fazia outra coisa. O Jiu Jitsu tem uma coisa mesmo de uma pessoa muito mais fraca pode ganhar de uma pessoa muito mais forte, é incrível isso. Se a técnica for muito superior, eu ganha fácil. O meu professor atual agora, o Cobrinha, não sei se você ouviu falar no Cobrinha. O Cobrinha é um excelente atleta, campeão de 5 vezes, campeão mundial, campeão de tudo que eu posso imaginar, mora em Los Angeles. Eu comecei a treinar com ele, o cara tem 75 quilos. Eu estou com 110, 112 na época, 114. É um vacilinho isso aqui e ele me finaliza. E como já finalizou, já finalizou. Mas qual a explicação para quem nunca lutou para entender isso? É a técnica, a técnica, essa coisa da... Mas imagina, como que transforma essa técnica em força, né? Porque você está pegando, por exemplo, um cara muito mais forte de você. E eu via isso, às vezes uma menina, faixa roxa, conseguia finalizar muito fácil as brancas lá. E ela é magrinha, pequenininha. É, justamente a técnica te dá essa... O cara fica superior pela técnica que te oferece, claro, tem que estar bem fisicamente. Claro. E essa malandragem do pouco a pouco, porque o kimono te ajuda muito também. É muito técnico, né, o kimono. Quando tira o kimono, fica uma coisa mais técnico também, mas não tanto como o kimono. Por que o kimono deixa mais tempo? Porque o kimono te deixa mais preso, ele te prende mais. É uma pegada, já faz diferença, uma pegadinha no joelho, uma pegadinha no cotovelo, na lapela do pescoço. Então isso te ajuda muito. É essa a diferença que faz o jiu-jitsu ali tão eficaz. Por isso que todo mundo diz que o jiu-jitsu é a melhor arte marcial do mundo, né? Sem o jiu-jitsu você não pode lutar. Uma luta, por exemplo, tu cair no chão... E é verdade, eu acho que todas as artes marciais têm o seu ponto, todas, todas têm o seu ponto. Vantagens, vantagens, tudo. Mas o jiu-jitsu te deixa um pouquinho mais superior que as outras por isso, né? Que é essa coisa de tu saber lidar, tu saber estar na posição, esperar o momento certo, entendeu? Cansar o teu oponente, fazer ele ficar bem cansado. O cara pode ser muito forte, deixa ele gastar a força, fica se fazendo... Fica só na malandragem, quando ele tenta respirar, tu já tá finalizando ele, entendeu? Então o jiu-jitsu te deixa mais superior que as outras artes marciais, sabe? E pra quem não tá assistindo, às vezes vê a pessoa de costas no chão, acha que ela tá perdendo. Não dá pra entender, né? Não sei se você manja de jiu-jitsu, Olene. Eu manjo um pouco. É, mas às vezes você vê um cara... Quando eu não fazia, eu via assim... Pô, o cara tá numa posição de vantagem, não sei o quê. E o cara deitado, e o cara em cima, só que só pelo fato, né, dele tá com a... Ele passou a guarda, ou não sei o quê. Tem várias coisas, né, que te deixam numa posição de vantagem. E te dá essa... Como eu te falei, a defesa pessoal me ajudou muito também. Essa base que eu não... Por exemplo, na época, eu não queria treinar na defesa pessoal, eu queria rolar. O rola é a luta, né? O que você chama de defesa pessoal? Sem ser no jiu-jitsu, é outra coisa? Sim, sim. É uma parte do jiu-jitsu, porque tem o jiu-jitsu de competição e tem a defesa pessoal. Tem escolas que não mostram defesa pessoal. Tem escolas que mostram só a parte do jiu-jitsu de competição. Então, eu não fiz a parte de defesa pessoal. Então, tu não fez. Então, isso que eu tô falando, essa escola do Silvio Bening, né, do Márcio Coleta, teve essa base de defesa pessoal. O que é defesa pessoal? Defesa pessoal é saber te posicionar numa situação extrema. Na rua, uma gravata, que é muito comum. Defesa pessoal mesmo de rua. Entendi, pensei que era... É, não, pode ser qualquer situação. Qualquer situação. De pegar no pescoço, puxar teu cabelo, coisas básicas que acontecem que uma pessoa... Mais de uma pessoa contra um, duas contra um... Isso, malandragem também de sair correndo na hora certa. Tu não tem que... Ah, eu sou bom, eu vou enfrentar os três aqui. Não, eu não quero enfrentar eles. Eu quero me livrar dessa situação. Eu não quero me livrar, eu não quero enfrentar eles, que eu não vou conseguir. Então, até isso, o jiu-jitsu consegue te oferecer. E aí E aí E aí